Mamãe, a vizinha furou a minha bola. Por que ela fez isso, filha? Porque eu deixei a bola cair na casa dela. Eu não acredito nisso, Kézia. Pega a bola lá e vamos jogar lá na porta da casa dela. Mamãe, você é doida? Onde você viu mexer com a minha filha? Foi a Flambiara que deixou a bola cair aqui de novo. Aí eu vim aqui justamente pra isso, pra te pedir desculpa. Já falei pra essa menina que não está brincando de bola aqui na sua calçada, tá? Tchau. Acho bom mesmo, senão eu ia dormir de bunda quente.